Meu querido povo potiguar, é chegada a hora da decisão final. Amanhã estaremos cara a cara com as urnas. Vamos escolher os nossos representantes para os próximos quatro anos. Temos dois candidatos. Uma candidata fraca, inexperiente, nunca assumiu sequer um cargo de gestão. Não, representante de um partido político que tem seu DNA, a corrupção, como sendo prática de governo. Fátima Bezerra é uma tragédia anunciada. Meus amigos, 75% do povo potiguar quer um novo governador alinhado com o presidente Bolsonaro para fazer as mudanças que o nosso Estado precisa. Qual o possível alinhamento de um governo do PT com o presidente Bolsonaro? A luz vermelha acendeu para o nosso povo. Nós precisamos evitar essa tragédia anunciada. Nós temos um candidato que pode salvar o nosso Estado, pode salvar a sua vida. testado, aprovado, competente, ficha limpa. Um candidato que pode resgatar o nosso Estado desse caos e devolvê-lo para o nosso povo. Então eu convido cada um de vocês que ama o nosso Estado, saia da sua zona de conforto agora. Vá atrás de cada voto branco, nulo, indeciso. Vamos conquistar votos do lado de lá. Nós podemos. Quando o povo quer, unido, o povo consegue. O desejo move o mundo. O desejo tem potência, tem poder. Use o seu poder. Vote 12 Carlos Eduardo, 17 Bolsonaro. Vamos à vitória.